Nasdaq bateu um novo recorde nesta quinta-feira. O índice americano, que reúne ações de empresas de tecnologia, bateu um novo recorde em pontos. Nasdaq fechou com alta de 1%, em 11.108 pontos, sua maior alta consecutiva de todos os tempos. Foi o primeiro fechamento acima de 11 mil pontos. Outros índices em Wall Street também fecharam em alta, com os investidores esperando um novo pacote de estímulo fiscal nos Estados Unidos. Mas a sessão não foi positiva para a Uber. Os papéis da companhia de transporte tiveram queda após a empresa divulgar que teve perdas de US$ 1,8 bilhão no segundo trimestre e receitas em queda livre por causa da pandemia.